Soldados Armados Saia um menino com as mãos para cima Pedindo clemência e chamando atenção Senhores soldados eu peço clemência Me poupem a vida em nome de Deus Eu sou uma vida que está começando Talvez salve ainda um filho dos seus Meus pais e parentes também já morreram Não há mais ninguém que me possa valer Eu não tenho culpa se houver essa guerra Nem que seja contra as leis de sua terra Pelo amor de Deus me deixe viver E quando os soldados já estavam na mira Ouviram a voz do senhor capitão Vou dar-lhe um teste, uma chance de vida Somente por sorte terá salvação Não sabes que tenho um olho de vidro Herança que a guerra também me deixou Será o esquerdo ou será o direito Pois esse transplante foi quase perfeito Que há mais de dez anos ninguém reparou O pobre menino chorando assustado Vitando o olhar no senhor capitão Em meio ao seu pranto falou a sorrir Nem mesmo a ciência engana o cristão Vou dar-lhe a resposta com toda certeza Entrego-lhe a vida se a casa errar Seu olho direito é o de verdade Que mostra um pouco de amor e piedade Que o olho de vidro não pode mostrar Muito bom! Bom do Aracol! Oh, meu Deus!